Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma massinha deliciosa, bem fofinha, que parece uma pizza, mas não é. Hoje nós vamos fazer mini focaccias. Gente, pouquíssimos ingredientes e é óbvio, resulta numa receita maravilhosa e hoje para você que quer agradar a família ou fazer para vender, ter uma rendinha extra. Bora lá? Então eu tenho aqui 700 gramas de farinha de trigo, 500 ml de água, 10 gramas de fermento, 10 gramas de sal, 30 gramas de azeite. E aqui numa vasilha, num bolzinho, numa tigela que você tiver, a gente vai colocar o fermento. Vamos colocar em torno aí de uns 150 ml de água, isso para a gente fazer a nossa esponja, para a gente adiantar aqui a nossa receita. Hoje aqui o tempo está um pouco frio, então eu já deixei essa água bem morna, para a gente adiantar esse processo aqui. E aqui da nossa farinha a gente vai tirar aí, vamos ver aqui, umas 3, 4, 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos mexer isso bem. Agora eu vou deixar de lado essa esponja um pouquinho, se você quiser cobrir com um pano, ela vai ficar ali coberta uns 10 minutinhos. Agora eu vou fazer isso aqui na batedeira, se você não tiver a batedeira, você pode fazer à mão. Nós vamos colocar aqui o restante da farinha de trigo, o azeite, todo ele, o sal e o restante da água. Nossa esponja já subiu, olha só, o fermento então, a gente já ativou o fermento e agora eu vou colocar essa esponja junto com os outros ingredientes na batedeira. Como eu disse, se você estiver fazendo à mão, você vai colocar aí na bacia e agora a gente vai sovar essa massa aqui por mais ou menos uns 15 minutos. Olha aí a nossa massa, fica assim uma massa bem mole, grudenta. E agora é assim mesmo que vai ficar a nossa massa. E agora, vou tirando daqui. Agora a gente junta essa massa aqui, porque a gente não vai conseguir fazer uma bola com ela. Então a gente junta com a espátula. Assim, vamos tentar tirar daqui. E agora eu vou colocar azeite em cima dessa massa, vou colocar um pouco de azeite, para essa massa não ressecar. Aí vai ficar assim, eu vou deixar crescer aqui na tigela da batedeira mesmo, tá? Vou cobrir com um pano, vamos deixar isso aqui crescer, daqui a pouco eu volto para a gente modelar as focacias, rechear e levar para o forno. Gente, olha como a nossa massa cresceu, olha isso, ó. Estão vendo como ela cresceu? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou untar isso aqui, para ficar mais fácil da gente mexer com a nossa massa, porque senão ela vai agarrar muito. Então a gente unta aqui a bancada, vou untar as mãos também. Vou colocar a massa aqui. E agora a gente vai porcionar, vou untar até a faca. Vamos porcionar isso aqui. Do jeito que der. Vocês vão fazer na casa de vocês. Se quiser pesar para as bolinhas, para a massa ficar igual, pode pesar. Vai ficar aí a gosto de vocês, tá? E a massa é assim, bem mole. Não indico vocês a polvilhar a farinha de trigo, porque polvilhando a farinha de trigo, vocês podem perder o ponto dessa massa e não é isso que a gente quer, tá? Então assim, com as mãos, ó, com as mãos untadas, mesmo assim, agarra um pouco, ó. A gente faz aqui uma espécie de bolinha mesmo com a massa. Não vai dar para bolear bem, porque é uma massa bem hidratada. Agora eu vou colocar essas bolinhas no tabuleiro. Vou deixar essas bolinhas descansando um pouco, assim, ó. Porque elas vão precisar de espaço, a gente vai abrir. Agora, como que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma vasilha com água. Vou molhar as pontas dos dedos e vou abrir essa massinha, fazendo assim. Pronto. Feito isso, agora eu venho com um chorinho de azeite por cima de cada massinha dessa. Assim. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a tradicional é com folhinhas de alecrim. Vou colocar aqui em algumas. Alecrim. Vou mostrar as outras também. Alecrim é a tradicional, sal grosso. Um pouquinho de sal grosso, não exagere. Uma pitada. Isso aqui. Outras, a gente vai colocar uns tomatinhos, assim. Vamos colocar. E aí vai ficar a seu gosto, o tanto de tomate que você vai colocar. Isso tudo é a gosto. O que vocês vão fazer? Aqui eu vou colocar umas azeitonas em rodelas, junto com esse tomate. Se você tiver aí folhinhas de manjericão, pode colocar. Vai ficar muito bom. Vou colocar também um pouquinho de alho picado. Assim. Alho picado. Finalizo com o sal grosso. E aí você vai decorando. Com uma cebolinha, uma salsa, enfim. Eu vou colocar uns tomatinhos aqui, nessas aqui também. Pode colocar inteiro, pode colocar cortado. Isso aí vai ficar a seu critério. Existem pessoas também que colocam aí um pedacinho de queijo. Isso não vai fazer mal algum à sua receita, tá? Olha só. Isso aqui. Tem gente que coloca um presuntinho de parma. Tem gente que coloca aí... Enfim. Aqui estão, então. Agora a gente vai levar isso ao forno. Cerca aí de 15 minutos. O forno bem quente. Até que ela comece a ficar douradinha aqui. Ela vai crescer. E é isso aí, tá? Vai depender da potência do seu forno. Você pode também verificar com uma faca. Você levanta assim a massa. Se tiver já coradinho por baixo. Tá pronto? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só como que ficaram nossas mini focaccias. Gente do céu! Isso tá num cheirinho tão bom aqui na cozinha. Olha só como que fica. Sequinha por fora. Porém, ó. Tá fofinha. Ó. Levemente dourada por baixo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Olha. Olha. Que massinha. Vamos ver como é que ficou? Agora só nos resta provar essa maravilha. A melhor hora do vídeo fica pra mim. Gente, eu sempre gosto de provar pra incitar vocês a fazerem essas receitas. Vocês viram aí, né? Que maravilha. Ó. Vamos ver. Hum. Hum. Que delícia de massinha, gente. Hum. Hum. Escutaram aí o barulhinho? Hum. Isso fica muito bom. Hum. Passam na casa de vocês. Gente, pra vender, pra presentear, pra receber os amigos, essa massinha é super fácil. Fica muito boa, né? Mostrei aí pra vocês. Ela fica levemente dourada por cima, por baixo. Tá na hora de tirar. Olha que maravilha. Você pode embalar uma por uma, congelar, deixar aí congelado. E depois, quando for consumir, deixa descongelando em temperatura ambiente. Esquenta só um pouquinho no forno. Tá pronta pro consumo. Olha só. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Sucesso. E um beijo a todos. Tchau. Tchau. Tchau.